E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e, claro, todo mundo ama assistir séries de TV, né? Chega na escola, chega do trabalho, abre o celular e pá! Está no paraíso, né? As definições de paraíso foram atualizadas. E às vezes a gente está tão envolvido numa série, quer ver como que ela vai acabar, que de repente ela é cancelada na primeira ou na segunda temporada e você fica brabo, mano. Que que cancelaram minha série? Mas se eu te dissesse que tem séries que não duram um mísero episódio e já são canceladas, você ia acreditar? Um só episódio? Mas por que que elas foram canceladas, Jusenei? Eu já chego lá, tá? Você só tem que entender uma coisa muito importante antes da gente começar o vídeo. Então não pula porque senão você não vai entender nada do que eu falar, tá? E já deixa o gostei desde agora, se você for num coneto de carteirinha, mano, pra ajudar a bater a meta de 10 mil likes. Assim você apoia o nosso trabalho e a gente continua trazendo 3 ou 4 vídeos por semana aqui pra você. Só depende do seu like, tá? Eu conto com você. Ah, deixa eu te contar um secreto, tá? Não posso falar pra ninguém. Mentira, posso falar pra quem você quiser, tá? Aqui na descrição do vídeo e nesse cardzinho tem um link secreto. Eu queria que você clicasse e desse o gostei nele. E olha só o que que você ganha fazendo isso. Se você pegar o link desse vídeo secreto, deixar o gostei nele, tá? Você tem que deixar o gostei e compartilhar ele com um amigo, me mandar um print lá no Instagram que tá aqui na descrição. Eu vou fazer uma vídeo chamada com você, assim como eu já fiz com alguns outros inscritos, onde você vai aparecer em um vídeo aqui do canal. É só você compartilhar com um amigo e deixar o gostei e me mandar um print, tá? Você tá esperando o que, mano? Sai lá no link. Vamos lá então, né? Vamos entender por que que algumas séries são canceladas no primeiro episódio. As séries de TV, os programas que você assiste, até esses vídeos aqui no YouTube, incluindo o meu, precisam de anunciantes. Sabe aqueles anunciantes lá que você quer pular de uma vez? Eles que bancam o canal. Então não reclama tanto assim, tá? Porque se não for esse anunciante aí que você quer pular, não existe série de TV, não existe programa, existe nada. E existem algumas séries que não conseguem anunciantes o suficiente e por causa disso elas acabam falindo por causa do investimento muito alto, que não dá aquele retorno que eles estavam esperando. Ou às vezes até conseguem vários anunciantes, só que tipo, o retorno é tão ruim que os caras decidem cancelar na hora no episódio piloto. O episódio piloto, pra quem não sabe, é sempre o primeiro episódio de uma série. Se você for lá no seu Netflix e procurar uma série, geralmente o primeiro episódio se chama o episódio piloto, porque ele é o episódio que pilota a sua série e vai dizer se ela vai ir bem, se ela vai ser aprovada ou se ela acaba por ali mesmo. É, How I Met Your Dad, ou Como Eu Conheci O Seu Pai. How I Met Your Mother, ou Como Eu Conheci A Sua Mãe, que é chamada aqui no Brasil, é uma das sitcoms mais famosas de todos os tempos. Não é à toa que ela durou nove anos na TV. E como ela fez muito sucesso e hoje faz parte da cultura pop, é óbvio que os produtores, os roteiristas e os canais de TV vão tentar ganhar em cima do nome How I Met Your Mother. Só pra você ter uma ideia, a série era pra ter acabado na sétima temporada. Mas como o pessoal tava dando muita audiência, eles estenderam um pouquinho a história e fizeram durar mais dois anos. E como a série foi finalizada em 2014, o pessoal queria consumir muito mais de How I Met Your Mother. E por esse motivo, foi anunciado que encomendaram um episódio piloto de uma série derivada de How I Met Your Mother, chamada How I Met Your Dad. Só que essa série, chamada Como Eu Conheci O Seu Pai, que ia contar a história de uma mãe no futuro, contando pras crianças como ela conheceu o pai delas no passado, foi cancelada no primeiro episódio e eu aposto que você nunca tinha ouvido falar dela, né? Se você ouviu, inclusive, comenta aqui porque eu quero saber. Porque essa série é praticamente desconhecida. Ah, mas por qual motivo que ela foi cancelada? Me conta, eu tô curioso. Existem várias razões que influenciaram no cancelamento de How I Met Your Dad no primeiro episódio. A primeira delas é que a série não é exatamente como você imagina. Muita gente imaginava que How I Met Your Dad ia contar a versão da Tracy, que é a mãe lá do How I Met Your Mother, contando como era a vida dela, até ela conhecer o Ted, que ela acaba se casando depois e tem filhos e tudo mais. Só que a série anunciada fugiu completamente dessa ideia. A série ia contar com uma outra atriz contando pros filhos dela a mesma coisa que o Ted fez. E isso é uma coisa que meio que já deixou os fãs com o pé atrás. E outra é que os produtores assistindo ao episódio, eles falaram, cara, isso tá igual a How I Met Your Mother. É exatamente por esse motivo, pelos produtores não terem visto o potencial na série, que ela foi cancelada já no primeiro episódio e você não vai encontrar na internet porque ele nunca foi exibido. Mas ele existe. É sério, você pode pesquisar depois. Zumbilândia, a série. Zumbilândia é um dos melhores filmes aí já inventados sobre comédia de zumbi. E tudo que faz sucesso no cinema, ou pelo menos quase tudo que faz sucesso no cinema, acaba virando uma série de TV. Se você faz sucesso numa mídia, a galera tenta ganhar dinheiro em outras mídias também. Não só no cinema, mas também em produções que sejam mais baratas e tragam um retorno mais rápido. Na grande maioria das vezes, como a gente já sabe, as séries não costumam usar os mesmos atores dos filmes. Eles às vezes fazem uma história completamente diferente, ou até continuam a história do filme, mas numa outra visão. Só que a série Zumbilândia, encomendada pela Amazon em 2013, tinha o intuito de continuar a história do filme da onde ele parou. Então o pessoal já estava esperando que o elenco do filme aparecesse por ali. E não foi o que aconteceu. O que ocorreu foi que o produtor da série escalou um elenco que não tinha nada a ver com o elenco do filme. E isso fez com que vários fãs boicotassem a série. Mesmo que ela não fosse tão ruim assim, ele deixou muito a desejar. E eu não preciso nem dizer que ela durou só um episódio e foi cancelada, né? E o pior é que depois que anunciaram que a série não foi aprovada, o produtor foi lá no Twitter xingar os fãs dizendo É a culpa de vocês que minha série não foi aprovada! Que mané nossa culpa nada! Você que não faz o negócio direito quer botar a culpa na gente. Tô bem louco também. The Hasselhoffs Eu acho que você já ouviu falar do ator David Hasselhoff, né? Não ouviu? Tudo bem, não tem problema. O cara não é mais tão influente quanto ele era lá nos anos 90 e 80. Pra você que não tá lembrado, o David Hasselhoff atuava na série Baywatch, que aqui no Brasil era conhecida como S.O.S. Malibu. Você não tá lembrado do cara ainda? Ah, pelo amor de Deus, o cara é que ajuda o Bob Esponja lá no filme do Bob Esponja, que ele vira um bote, daí ele vai bzzz, 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 no mar. Lembrou agora? Não? Esse ator, ele tá meio sumido da mídia ultimamente, mas ele foi um cara que fez muito sucesso. E o canal americano, chamado A&E, decidiu fazer uma série estilo reality show, estilo documentário, sobre a vida da família do David Hasselhoff, intitulada The Hasselhoffs. A série tinha como intuito mostrar o cotidiano da vida familiar dos Hasselhoffs e de como o David Hasselhoff era um cara super descolado, o paizão lá da hora, que legal de te buscar na escola. A repercussão do primeiro episódio foi tão ruim, mano, que todos os outros episódios gravados nunca chegaram aí pro ar. Mano, assim, olha, quando você vai fazer uma série, comece pensando só, alguém ia gostar de ver a vida da família do David Hasselhoff? Se a resposta é não, não faça, entendeu? Você não perde dinheiro, tá? Emily Reasons Why Not Parece tipo 13 Reasons Why Not, tá ligado? Essa série aí, Emily Reasons Why Not, foi muito inspirada na série Sex and the City, que foi uma série que fez muito sucesso lá nos anos 2000, por representar a liberdade das mulheres. E como essa série aí, Sex and the City, fez muito sucesso, uma outra emissora chamada ABC decide meio que pegar a ideia e fazer uma original dela chamada Emily Reasons Why Not, ou os porquês não da Emily. Onde uma escritora chamada Emily começa a se perguntar, por que que eu não faço isso? Por que que eu não decido sair com o meu mecânico? Por que que eu não saio com o meu dentista? Tá, beleza, parece que é uma série que é ok, talvez você assistiria. O problema é que a ABC admitiu depois, é que eles tipo meio que escolheram um roteiro de olhos fechados, entendeu? Tipo, Unidunite, eu escolho você, vai, vai lá, faça a série aí, depois me entrega o episódio. E investiram milhões em comerciais e tudo mais pra ajudar o episódio piloto da série, e o que aconteceu é que depois do primeiro intervalo da exibição do episódio piloto, a série perdeu mais de um quarto da audiência. E pá! Como não tem audiência, não tem interesse do público, a série foi cancelada depois do primeiro episódio, e nenhum outro chegou aí ao ar. The Quarter Life, ou A Vida dos Quatro. Em 2007 e 2008, depois que lançou iCarly na TV, várias séries onde um adolescente tem uma câmera e começa a exibir seu programa na internet, começaram a surgir por aí. Uma delas foi a desastrosa The Quarter Life. que inicialmente tinha como foco serem vídeos exclusivos pro site MySpace, pra promover esse site, pra mostrar pras pessoas que aqueles adolescentes lá conseguem empregos, conseguem fazer várias coisas, só postando o currículo deles na internet. Como o projeto era exclusivo da internet, até que teve um retorno bom na internet. Mas quando a emissora NBC decidiu encomendar uma série exclusiva pro canal dela disso, meu amigo, foi um desastre total. As pessoas começaram a criticar o canal pelo formato de gravação que essa série aí, The Quarter Life, tinha, que parecia um vídeo de YouTube. Só que não com a qualidade de hoje, entendeu? Com a qualidade de 2008. Talvez até muito pior. Os caras não foram capazes nem de gravar a série, fazer uma coisa original pro canal deles. Eles só pegaram o episódio da internet, investiram em publicidade, cortaram, exibiram na TV. E você queria o que, meu filho? Se você faz uma coisa porca, você vai ter um retorno muito porco também, né? Mano, você conhece mais alguma série que foi cancelada ainda no primeiro episódio? Se você conhece, comenta aqui pra gente fazer uma parte 2, tá? Só não esquece de ajudar a bater a meta de 10 mil likes. Confere também o nosso último vídeo sobre as melhores e as piores temporadas de The Walking Dead. Clica aqui e deixa o like lá, porque esse vídeo tá muito maneiro, tá? E a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Corneta. Valeu, pessoal!